E aí galera do Cifra Club, eu sou o João de Paula e hoje eu vou ensinar para vocês como tocar a música do Motorhead, Ace of Spades. E para começar, eu vou tocar a música para vocês verem como é que fica. Música. 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 Música Agora eu vou ensinar para vocês como tocar a introdução da música, olha só Pessoal, a introdução começa com o contrabaixo tocando sozinho por dois compassos E no terceiro compasso, tocamos um crescente de caixa em semicolcheias por dois compassos, olha só Em seguida, tocamos boom crash no 1 e chimbol aberto em colcheias E muita atenção, porque o chimbol vai ser tocado bem rápido, olha só A caixa entra no mais dos quatro tempos, olha só E os boomers entram nos tempos 1, 2 e, 3, A e Repetimos esse mesmo groove por mais dois compassos E no último, tocamos normalmente até o 3 Em seguida, tocamos uma virada na caixa do I do 3 até o A do 4 Olha só Agora eu vou tocar a introdução bem lenta para vocês pegarem todos os detalhes Fiquem atentos Agora vamos para a primeira parte Pessoal, a primeira parte segue o mesmo groove padrão da introdução E como temos poucas mudanças, eu vou listá-las para vocês sacarem No quarto compasso, temos uma variação Tocamos boom crash no 1, A, mais I Olha só A caixa entra no I, 2, mais I, 4, I, mais A Vou tocar o compasso todo lento para vocês sacarem agora No oitavo compasso, tocamos o groove normalmente até o 3 E faremos uma virada na caixa, a partir do I do 3 até o A do 4 Na sequência, tocamos seis compassos como eu já ensinei E fechamos a primeira parte Olha como fica bem lenta a primeira parte Olha só E aí 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 Pessoal O refrão vai ter os mesmos grooves que as partes anteriores Olha só como é que fica Galera, a segunda parte tem os mesmos grooves da primeira Porém é muito importante ficar bem atento nas tabs, ok? O refrão segue com o mesmo padrão do primeiro Porém terá dois compassos dessa vez Agora entramos na terceira parte da música Pessoal, na terceira parte tocamos o mesmo padrão dos grooves anteriores E temos uma mudança Vamos tocar com o timbal fechado E no terceiro compasso Tocamos até o tempo 3 normalmente Em seguida tocamos uma virada na caixa Nos tempos Mais A I Mais A Olha só No compasso seguinte Tocamos bumbo e chimbal fechando no efeito no tempo 1 Olha só como é que fica esse efeito no chimbal No i do 4 e no 1 do compasso seguinte Tocamos caixa e surdo Olha só Pulamos um compasso e temos uma variação Tocamos surdo e caixa no 1 mais Surdo e tom 1 no 2 mais E surdo e tom 2 no 3 mais Olha só E fechamos esse compasso com uma virada de 4 notas na caixa Vou tocar tudo para vocês perceberem Olha como que fica a terceira parte Sendo tocada bem lenta Atenção galera Agora passamos para o solo Pessoal O solo vai ser tocado como as outras partes que eu já ensinei para vocês A única diferença É que vamos trocar o chimbal Pelo ride Nos 12 primeiros compassos E nos últimos 4 compassos Voltamos para o chimbau aberto Olha só Pessoal A quarta parte vai ser tocada exatamente como eu já ensinei para vocês Olha só Pessoal Agora vamos para o terceiro refrão E a parte final da parte final da música Entrando para o refrão Tocamos da mesma forma que eu já ensinei para vocês Repetimos o groove do chimbau fechado E as variações vão ficar para os 3 últimos compassos Que ficam assim Primeiro tocamos o groove normal até o terceiro tempo E entramos com a virada na caixa do groove do chimbau fechado E fechamos os dois últimos compassos com o boom crash no 1 a mais dos dois últimos compassos Olha só Agora eu vou tocar os 3 últimos compassos bem lentos para a galera sacar Atenção galera Então é isso pessoal Essa foi a videoaula de bateria de Ace of Spades Espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida ou sugestão Deixe seu comentário aqui embaixo para a gente Um abraço e até a próxima Um abraço e até a próxima